É isso aí pessoal, bom dia a todos, estou aqui convidando vocês a estar participando conosco da nossa equipe de corrida, é isso aí. É uma equipe e também uma assessoria de corrida, todas as terças, quintas, sábados e domingos, às 7 horas da manhã, encontram o mercado aqui no Parque dos Imigrantes também, bem em frente à Academia da Saúde. Você que nunca correu e quer começar a correr de forma certa, de forma gradual, sabendo o que você tem que fazer e como tem que fazer, venha conosco, converse com a gente que nós estaremos dando todas as explicações. Aqui, às 7 da manhã, nós saímos para correr e você vai correr de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu condicionamento físico, de acordo com a sua vontade e com o seu desejo. Você já não vai vir aqui e sair correndo 10 quilômetros no primeiro dia. Então fiquem tranquilos, a gente começa correndo 1 quilômetro, depois 2, depois 3, de forma gradual, de forma bem lenta, de forma que o seu corpo consiga se adaptar à atividade física, sem colocar a sua integridade física em risco, tentando minimizar ao máximo aqueles velhos problemas que são dores no joelho, dores nos pés, dores no quadril e assim sucessivamente. Então se você quer começar a correr para ter uma atividade física saudável, para perder peso, para ter o teu condicionamento melhorado, para fazer amizades ou também para ir conosco, disputar provas aí na região, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Curitiba e por aí vai de acordo com o teu gosto, venha conosco e comece a correr com a gente. todas as terças, quintas, sábados e domingos, às 7 horas da manhã. Então conto com a presença e a participação de vocês aqui com a gente, tá ok?